7h30, trânsito, tá normalizando, hein, trânsito. 7h56, passou uma perua aqui em frente, cheinha de gente, sem cada um encostado no outro. Mas não deu tempo de eu abrir o celular pra gravar. Esse é o seu bem doido. Não, não deu bastante caro. Chega esse por nós, que ele foi de clicar. Gostei de clicar. 11h04, tem gente no ônibus. 13h40, pouco trânsito. Ele vai se um pouco, desinterromou o barulho de panguinha. Uma bomba do barulho de panguinha. Uma bomba do barulho de panguinha. vamos ver se tem gente esse vazio mas de manhã a gente estava cheio aquele outro vazio estava cheio e um colado no outro sentado um colado no outro eu já não vi o carrinho da Covid está cheio de gente 17,19 trânsito 18,16 ônibus trânsito olha que ônibus cheio gente não posso ficar muito mostrando pessoas só rapidamente para ninguém se reconhecer olha o trânsito eu acho que aumentou o trânsito os ônibus estão com mais pessoas dentro sentadas uma ao lado da outra as peruas também aliás não é mais perua é micro ônibus os micro ônibus também estão com mais pessoas alguns não mas muitos estão com mais pessoas é parece que o pessoal precisa trabalhar não é coisa que eu estou em casa aqui não é coisa 18h59, das Montemotoqueiros, é, o trânsito está voltando aos poucos, passaram ônibus cheios de pessoas dentro, na pista que vai pra Praia Grande, do lado de lá, mesmo assim eu vejo muito motoqueiro do delivery, viu, muito motoqueiro com aquela caixa atrás, né? Ah, tem gente pedindo coisa nos carros com máscara, é que eu não vou filmar a pessoa, né? Mas está com máscara pedindo as coisas, eu evito mostrar as pessoas, né? Agora, um monte de gente dentro que não dá pra ver quem é, acho que não tem problema nenhum, né? Só pra... É só algo histórico, né? Então, ó, no trânsito aos poucos está voltando, hoje tem muito mais do que os outros dias, e daqui a pouco fica normal. O marido achou que tinha muito pouca gente na rua, ó, aqui tá vazio, aqui tá vazio, mas passaram dois cheios, né? É, boa noite, pessoal. Pessoal, hoje eu não ouvi o carrinho dando aviso sobre o Covid, né? Sobre a Covid-19. Todos esses dias eu tenho ouvido, hoje eu não ouvi. Mas não significa que ele não passou, significa que eu não ouvi, só isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, o trânsito parece que já normalizou e os ambulantes já voltaram a vender as coisas perto das pessoas nas casas. Não sei se eu vou continuar filmando o trânsito, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tava cheio de gente aqui, mas eu não pude filmar Que tem um cara deitado ali no chão Bom dia, pessoal Buzinaço aqui 11 horas e 34 minutos Tem cartaz ali, é só que eu não chego o cristal É, é uma manifestação mesmo Mas eu não chego É, é uma manifestação mesmo É, é uma manifestação mesmo